É o velho Artório, vamo lá velho Mafri... Não corte não, deixa aí... Se quiser um vídeo do vídeo, eu bote no canal. Se você quiser, bote também. É isso? Hã? Se você morrer, você fica aí. Enquanto a bota tá foda. Não dá se sabe, né? Androu aí o campeão dele. Vixe... Já começou bem assim, foi mesmo. E aí... E aí... Dá, mas aí, agora... Ai, você vai acumular? Tu vai acumular... Aí, que você acumula aí, já. Se ela acumular aí, já. Se ela acumula lá, você... Pula ai aeira Puxa ai ele pulou pra vir com o pedido do cara dele o jogador que bate o combate mesmo que acumular o jogador de pular, não morra não, você passa de primeira não morra não, não morra não, recupera seu HP eu vim lá champions, né, o jogador, eu vim lá a séria deidianos Se inscreva no canal.